Então bora dar um jato aqui Vamos ver se essa instalação daqui pra trás Funcionou né Tá tudo embutido, esqueci até de mostrar pra vocês pessoal Galerinha ó, não tem mais nada ali Não tem mais fio, não tem mais nada Tá tudo ali de boa Esse fio que você tá vendo vermelho é do alternador O resto tá tudo embutidozinho Aí, tudo guardado Estão todos guardados, só pra cá pra frente que tá mal amanhado ainda Mas aí depois a gente vai ver Eu quero primeiro dar um jato aqui pra ver como é que vai se comportar Dar um banho de óleo aí nessa moto e um jato Tem pra limpar né Pronto galera, tá aqui já no janeiro Já deu um banho Infelizmente os carburadores não conseguem deixar top não Pra deixar bom mesmo eu teria que tirar eles Eu não vou tirar agora não Sem corte, sem desligar Agora liga se a máquina não é top Fui Moçada, é o seguinte Vamos tentar na mangueira aqui Não vou querer tirar esses carburadores não Vamos tentar na mangueira Ó, é isso aqui que eu falei pra vocês que falta Tá vendo ó Falta mexer nisso aqui ainda Parei e comecei o vídeo aqui porque eu me atrapalhei aqui numa coisa Bem, então Primeiro vamos começar com os fios Né Aqui embaixo ficou tudo bonitinho como vocês viram aí Tudo bacana né Tudo isolado Tudo Enfim, aqui já tá pronto Já fiz até o teste né Dei um jato aqui Meti água A moto não apagou Não teve nenhum problema Agora tá aqui Aqui tem que ser feito aqui Tem que separar esse ninho de cobra Todinho aqui Esses discos voador daqui da cidade é osso Separa esses ninho de cobra todo aqui Esses ninho de cobra Tá tudo muito feio Tem que separar Enfim Deixar bonito E o vídeo agora não vai ser sobre isso não Eu tô só explicando pra vocês Não vim aqui É O jeito que tá Estalhação que você fez Não fez não Tava assim já Fiz aqui Aqui tá bem bonitinho Não sou mecânico Mas Mexo Então não quero tirar os carburadores Beleza Não, não quero fazer isso Vamos pra um método De equalizar na mangueira Você é doido Se eu preste no relógio Na mangueira não presta Preste assim Tá aqui óleo de motor Tá bom E aqui é o seguinte Deixa eu explicar bem rápido pra vocês Como é que funciona Bem aqui Não sei se dá pra ver Tem onde regula Tá bom Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vocês vão ligar Na tomada Na tomada de vácuo Agora preste bem atenção Tem que ficar ligeiro Quando ligar a moto Porque o óleo vai subir Se o óleo subir rápido demais Entrar no motor Já era Tá bom Então tem que prestar atenção Nisso Podem usar quatro mangueiras Para os quatro carburadores E podem usar só dois Eu como já tenho a manha A prática Tudo aqui Eu uso dois Depois uso mais dois E depois Os dois de um meio Mais uma vez Igualho esses dois Igualho esses dois Depois Igualho Os dois de um meio Bem enfim Não tenho como filmar pra vocês Não tenho pedestal Nem muito menos Alguém que faça isso Quando tiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Sim Antes de tudo Eu vou mostrar Como tá agora Pera aí Só um chupa No caso Esse aqui Tá sugando mais Então galera É o seguinte Aqui Equalizei Equalizei os dois De lá Equalizei os dois De cá Equalizei os dois De um meio Então galera É isso Pra quem acha Que as mangueirinhas Não dá certo Tá aqui Vamos tocar na partida E ver Pra quem acha Que as mangueirinhas Não dá certo Cadê os três cilindros Tá liso Tá liso Eu vou me ensinar Eu vou ensinar vocês A fazer Mas depois Eu vou ver Eu me viro Aqui uma forma Depois de mostrar Como é que foi feito Isso aqui Tá bom Lembrando Duas mangueiras No esquerdo Ou no direito Igualha Deixa o óleo Igualzinho Tá Nem subindo um Nem subindo o outro Deixar os dois aqui O nível Igualhou lá Beleza A moto não tá equalizada Só tem dois igual Passa pra os dois daqui Da direita Lembrando gente Primeiro São os dois carburadores Da lateral Tanto faz o direito Quanto o esquerdo Um e dois Ou três e quatro Tanto faz Se quiser fazer os quatro Beleza Mas eu aconselho Fazer dois e dois Que é um pouquinho Mais simples Pra vocês Beleza Eu já tô acostumado Já a fazer com os quatro Demora mais um pouco E fica ligando e desligando A moto Porque o óleo sobe Então é melhor fazer Com dois e dois Faz dois lá Deixa igual Beleza Passa pra cá Faz os dois Beleza Aí é onde entra a coisa Não vai mais mexer Nas laterais Não mexe mais Vai mexer com os centrais Do meio O dois e o três Os dois do meio Coloca a mangueirinha Em um deles Em cada um Perdão Coloca a mangueirinha No dois Uma no três O quatro E o primeiro Cancela Os dois Das laterais Deixa pronto E cancela Agora vamos mexer Com os do meio O segundo cilindro E o terceiro cilindro Tem que deixar igual Deixando os dois cilindros Do meio igual Os quatro Vão estar iguais Por quê? Porque quando você mexe Nas borboletas Primeiro e no segundo As duas borboletas Dos carburadores Um Ou Do dois Aqui do segundo lado Espera aí gente Deixa eu explicar direito Para vocês aqui Senão vocês vão ficar perturbados Vamos lá Os dois carburadores Do lado esquerdo Pronto Assim fica melhor Para vocês entenderem Os dois Do lado esquerdo Vocês deixando eles juntos O óleo subindo junto Aqui normal Sem um passar do outro Na mangueirinha Deixando eles dois iguais Vocês passam para esses dois aqui Por quê? Porque os dois Lá eles não vão mais se mover Eles não vão mais desregular Embora que você mexa no parafuso Do meio Eles não vão desregular Porque o parafuso Do meio é responsável Pelos quatro Entenderam? Aí vamos lá Regulou os dois Da esquerda Passa para os dois Da direita Regulando esses dois Da direita Não desequaliza Mais os dois de lá E nem desequaliza Os dois aqui Aqui já está pronto Agora vocês tem que deixar Todos os quatro No mesmo esquema Aí vocês passam Para o parafuso Do meio Aí lá no meio Vocês vão regular os quatro Vão deixar os quatro iguais Entendeu? Está sem presilha aqui Gente A moto está Olha só Esse filtro de ar Não está encaixando direito aqui Não está encaixando direito lá Não está legal E a moto ainda ficou assim E aí? Dá para vocês? Não está mais 3 cilindros Está bem macia Na lenta ela ficava golpeando 3 cilindros Mas enfim Está pronta Graças a Deus Estou muito satisfeito Por isso aqui Ajudar o meu amigo Dilson Levantar essa máquina O que eu entendo Um pouco de carburador Consegui colocar aqui Está show de bola A elétrica também ficou show Joguei água Para caramba aqui Não apagou o moto O moto não está apagando Está com a carburação boa Freio trocado Botei a do Fusco Está freando gente Não foi reprovado o serviço Está bom Está freando Troquei o fluido De freio da frente Cara estou satisfeito Pelo serviço Que eu estou fazendo Nessa joia Isso é uma joia 95 94 Sei lá qual o ano certo Dessa moto Mas porra Nesse estado aqui Essa moto chegou Sem funcionar Foi lá para a oficina Do Kleber O Kleber conseguiu botar Essa moto para funcionar Né Kleber Brigadão Conseguiu botar A moto zona Para funcionar Mas aí As regulagens finais Eu consegui fazer também Eu agradeço Tanto ao Kleber Quanto a A Deus Pela oportunidade De mexer nessa Nessa bela Furiosa máquina E é forte A Mônica Não chega aqui não Ô moto forte Valeu pessoal Se inscreve Dá o like Fui Antes que eu esqueça De uma coisa Calma 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 Para 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 Não liguei pisca Tá Isso aí vai ser com ele Ele disse que vai trocar Enfim Ele vai mexendo Nessas instalações aqui Para trocar pisca Essas coisas Tem uns 3 Uns 3 fios lá atrás Que eu não sei De que danado é Só sei que estava solto Eu deixei esses fios separados O resto eu enrolei E os pisca dianteiro aqui Aí é com ele Ele vai ver Como é que vai fazer E eu já estou doido Para dar uma volta Nessa moto Acho que eu vou treinar Doido E vou nela Fui